Tio Jorge, tio, 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 acorda, 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 deu merda, deu merda, meu padrinho, meu padrinho, tá preso, vai lá, tá preso, uai, lá fora, lá, uai, caiu o trem em cima dele, uai, lá fora, ali, homem, ali, ó, uai, isso, uai, o que você fez, cara? Levanta isso, levanta, levanta, minha perna tá quebrando, levanta, vai quebrar a perna dele, ô, tio, levanta, Jorge, não, Jorge, faz força, Jorge, faz força, pega tudo aqui por baixo, e faz força aqui, assim, ó, por aqui, ó, aí você pode conseguir ver a força, tá doendo, demais da conta, tá quebrando a perna, vai quebrar, tio Jorge, ajuda ele, uai, faz força, Jorge, já cansei, rapaz, tá machucando, tá machucando demais, Jorge, pega tudo aqui por baixo, e levanta, tá, tá beleza, viu, vai quebrar a perna dele, tio Jorge, ajuda, uai, vai, vai, ah, eu tava dormindo, gente, que sacanagem é essa, velho, tava dormindo, Jorge, vai pra ponta que pariu, eu sei ouvido também, mano, eu tenho nada a ver com isso não, ô, padrinho, ensina pra ele como é que tira aí o trem aí, bate aqui